Vai, corre, 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 vai Vai Olha Dá pra ver? Dá Ô, 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 quem nunca bateu o dente brincando Então, o que você deve fazer? A última situação é a pior, mas vamos lá pra primeira A primeira é se lascou um pouquinho do seu dente Ou seja, um pedacinho E ali você não vê por trás e nem ali ao redor do dente Nada, nem um pontinho vermelho Então é só levar pro seu dentista num copo de leite Levar esse pedacinho pra ele que ele vai colar É importante que você leve desse jeito pra não mudar de cor o dente E ele chegar lá bem hidratado Então, seu dentista, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça Vai colocar ali, encaixar e grudar nos seus dentes Já a segunda situação, e é a pior Se você ali, depois que acabou de quebrar o dente Você vê ali ao redor ou em cima do dente algum pontinho vermelho Você vai ter que fazer canal Do mesmo jeito, vá ao dentista E aí você vai ter que fazer canal Porque ali já atingiu a polpa do dente Quando a polpa é exposta, ela já é contaminada E tem que fazer canal Senão, se colar ali sem fazer canal Vai apodrecer o dente Em todo caso, você sim tem que ir ao dentista E vai dar tudo certo E aí E aí